E eu chorei, chorei, eu chorei Chorei por você, meu sabor E eu gritei, gritei o seu nome Seu nome eu gritei, você nem ligou Se existe alguém que queira um coração tão magoado Desse pobre desesperado E não tem nem onde morar Se alguém souber de outro alguém que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho Venha comigo falar Por isso andei e andei pelo mundo Em busca de algo não encontrei E eu penei e penei tão sozinho Senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou que só me amava E me deixando nesta estrada Você mentiu e me enganou Sempre falei Só com você eu me casaria Mas com o tempo é que fui ver Eu me enganei e fui um sonho adulto E eu jurei, 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 jurei Jurei por Deus nosso Senhor E até cantei, cantei e grisei Ave Maria pro nosso amor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Nosso Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus nosso Senhor Que até cantei, cantei e recei Ave Maria pro nosso amor Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino é cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo triste Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe a esperança O amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe a cruz que é carrego Já não existe a esperança O amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargura Despreza e mais nada Vou amargura Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe a esperança No amor que invoguei A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Eita, é boa demais Isso é Valdo Braga Eita, é boa demais Eita, é boa demais Eita, é boa demais Eita, é boa demais